Oi e aí meninas, e aí meninos, bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas que eu fiz da Barbie. Vocês sabem, né, se você não souber, você tá vivendo em outro planeta, mas essa semana vai lançar o filme da Barbie e eu fiquei louca com as lojas lançando um monte de coleção com coisa da Barbie, porque me bateu uma nostalgia muito grande, gente, que Barbie era minha boneca favorita, era meu brinquedo favorito, eu amava e eu amo Barbie, todos os filmes, todos os brinquedos. E assim, gente, sério, eu tô completamente fascinada e obcecada por o lançamento desse filme e eu comprei várias coisas, eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, então já vai deixando logo o like, se inscreve aqui no canal se não são inscritos e vamos lá. Eu vou começar com as comprinhas que eu fiz na C&A, gente. Primeira coisa que eu comprei foi essa almofadinha aqui, muito linda! O que eu lembro é o preço, eu falo aqui pra vocês, essa almofadinha ou foi R$59,00 ou foi R$49,00, foi alguma coisa assim. Mas enfim, eu tô colocando ela na minha cama e ela é maravilhosa, ela já tem a logo nova de Barbie, né, do filme novo. E assim, ela é muito linda, muito fofa. Ai, gente, eu amei muito, eu não comprei nenhuma roupa de cama da Barbie, porque eu achei bem caro e não achei tão bonito assim pra valer o preço, não era nem rosa, era branco. E vocês sabem que roupa branca, roupa de cama branca comigo não dá certo, né, gente, porque eu sujo tudo. Mas essa almofada aqui, ela é perfeita, eu amei demais. Comprei também esse cropped, que assim, gente, cara, nada mais Barbie do que esse topinho aqui. Eu tenho certeza que eles nem precisaram, olha, eles nem precisaram fazer um modelo. Eles só relançaram o modelo que eu tinha quando eu era criança. Porque, cara, eu tinha várias blusinhas da Barbie com esses brilhinhos aqui. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso de um cropped desse, porque esse aqui é Barbie nostalgia pura. Não adianta tá só escrito Barbie, tem que ser com os brilhinhos. Esse cropped foi R$59,99, eu peguei ele no tamanho PP. E, além de tudo, ele é preto, né, gente, então também foge um pouquinho do rosa, por mais que eu também ame rosa. E eu descobri uma loja, gente, chamada My Favorite Tens, que foi, inclusive, a primeira loja a lançar a colisão da Barbie. Então, por isso que eu já fui direto comprar. Talvez eu tenha me arrependido de ter comprado um cropped que eu comprei, que eu vou até levar pra devolução hoje. Porque ele foi muito caro e, assim, gente, não entregou nada. Ele ficou feio em mim, ele era um cropped de tule. Não gostei, eu vou devolver. E eu paguei muito caro, gente, eu paguei R$180 e poucos reais no cropped. Porque eu não sabia que ia lançar a coleção na C&A, na Hachuel, na Renner. Não sabia. Pois é. Mas essa calça aqui eu paguei bem cara também, paguei uns R$400 e poucos reais. Mas ela valeu, gente. Ela é maravilhosa. Ela é toda jeans escrito Barbie, 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 Barbie. A qualidade dela é muito boa. Eu pedi no tamanho 34, mas ela ficou um pouco longa, eu vou ter que fazer bainha. Mas fora isso, ela ficou bem linda. Aqui também no cos eu achei um pouquinho alto, um pouquinho grande. Mas, enfim, né, gente? A gente já sabe que as marcas não sabem fazer roupa tamanho 34. É muito difícil você achar uma marca que sabe fazer roupa tamanho 34. Porque eles juram que quem veste 34 não é a menina baixinha, pequenininha, magrinha, não. Eles acham que quem veste 34 tem 5 metros de altura e 47 metros de perna, gente. Porque eles fazem um cos desse tamanho, que é metade do meu corpo. Mas fazer o quê? Eu vou ver se eu levo na costureira pra tentar ajeitar e salvar essa calça, porque ela é muito linda. E aí teve a coleção da Riachuelo, que foi onde eu pirei, gente. Quem me acompanha no Instagram e no TikTok, viu que eu fui no shopping caçar as coisas da Barbie e gravei tudo pra vocês. Tinha pijama, tinha roupa de cama, tinha coisa de casa, tinha... Ai... Gente, tudo que vocês puderam imaginar, cara. Sério, por mim eu teria levado tudo. Só que os preços estavam um pouquinho mais altos, por exemplo. Tinha aqueles paninhos de... Pano de prato, sabe? Tava R$80,00 dois panos de prato da Barbie. Então, falei, cara, não dá. Eu comprei algumas coisas, tanto de roupa, quanto da Barbie, quanto de casa. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Comprei essa garrafa, que é a coisa mais linda do mundo, gente. Sério. Vai ser difícil encontrar uma garrafa mais bonita do que essa. De todas as garrafas que eu vi que lançaram, essa daqui, na minha opinião, é a mais perfeita de todas. Tô muito feliz de eu conseguir, porque ela esgotou bem rápido. Olha, eu não sei se ela é térmica, mas ela aparenta ser térmica. E ela é muito linda, gente. Sério, eu tô apaixonada nessa garrafa, cara. Tipo assim, ela é muito Barbie, muito Barbie. Ela é maravilhosa. Imagina aí treinar com ela assim na mão. Ela é super gringuinha. Gente, eu amei essa garrafa. Tô assim, apaixonada. Tô até com dó de usar. Essa outra garrafa aqui, eu paguei R$30,00. E ela é uma garrafinha pra você colocar suco, leite, ou alguma bebida que você queira colocar. Ou água mesmo e deixar na geladeira, gente. Olha que coisa mais linda. Ainda tem um good morning aqui, então você pode colocar leite pro seu café da manhã Barbie. Aí você abre aqui, porque parece uma caixinha de leite, né? Você abre aqui, coloca o seu leite, faz o seu nascal. Bem Barbiezinha. Ai, gente, sério. Eu surtei com essas coisas de casa. Pra mim, são até melhores do que as roupas. Eu amei, amei, amei. E assim, eu queria uma casa da Barbie. Queria ficar uma semana numa casa que tivesse tudo da Barbie. Outra coisa que eu comprei foi essa Necessaire aqui. E ela é da Barbie também. Enfim, tinham vários modelos de Necessaire. Tinha uma mais altinha, meio lancheira e tal. Mas eu escolhi essa daqui, que tem esse visorzinho. E ela é maravilhosa, porque pra colocar maquiagem pra viajar, ela é muito útil. Eu tenho bastante Necessaire, mas eu tava precisando muito de uma que fosse transparente. E a transparente que eu tenho, ela é muito pequena. Então acaba que não cabem todas as minhas maquiagens. E essa aqui vai caber tudo. Por incrível que pareça, eu não tinha uma calça rosa, gente. Sério. Eu já tava assim, surtando, caçando uma calça rosa há muito tempo. Procurei na Shein, procurei na Riachuelo, na Renan, na... Todas as lojas possíveis. E eu só achava a calça rosa ou mais clarinha ou nem achava. E quando eu vi essa calça aqui, que ela juntou o fato de ser o rosa que eu amo. E ainda ser da Barbie, eu falei, cara, eu preciso levar. Essa aqui eu comprei na Riachuelo. Ela é rosa, toda linda assim. E aqui atrás ela tem esse Bzinho de Barbie. E enfim. Eu também comprei tamanho 34 e também vou precisar cortar embaixo. Porque eles tão fazendo a calça pra quem tem 30 metros de altura. Gente, olha só. Falo sério. Eu não tenho estudo de perna. Não tenho mesmo. Mas tudo bem. Eu vou ter que gastar um dinheiro com todas essas calças. Esse aqui eu não resisti, gente. De primeira que eu vi, eu achei caro. Mas depois eu voltei e acabei comprando. E vale a pena, gente. Porque assim, toalha é um negócio que já é caro, né? Uma toalha boa mesmo. Toalha que dura anos. É uns 50 a 60 reais. Essa daqui é da Barbie. É um conjunto que vem toalha de rosto e de corpo. E a qualidade é muito boa. Tudo que é dessa marca Casa Riachuelo, gente, é tudo muito bom. De muita qualidade. Por mais que seja carinho. Foi 119,90. Mas eu tenho certeza que eu vou usar essas toalhas aqui durante anos, anos, anos. E elas vão continuar boas, gente. Porque eu fico comprando toalha vagabunda. Toalha de 20 reais. Que eu passo. Ela arranca metade da minha pele, gente. Um negócio grosso, áspero. E, enfim, eu tô aprendendo, né? Agora que eu sou meio dona de casa. Estou aprendendo que toalha é um negócio que vale a pena você investir. Porque dura muito. E se for boa, a qualidade de vida é outra coisa, gente. Porque, sério, aquelas toalhas fininhas. Você não consegue nem secar o cabelo. Você passa, seca o seu cabelo. A toalha já tá toda molhada. Ai. Não dá, gente. Não dá, não dá, não dá. Então eu comprei esse kitzinho aqui. E se tivesse mais barato, eu compraria até dois. Tinha que ter uma rosa e uma azul do Ken. Mas ninguém liga pro Ken mesmo. Então não tem nada do Ken. E eu também não comprei nada do Ken. Porque ninguém liga pro Ken, tá? E eu já tô até vendo umas teorias do filme. Eu não vou nem falar aqui pra vocês. Mas eu já sei que o Ken vai ser o vilão do filme. E, assim, vamos botar ele de vilão pra ver se ele aparece a ascending em alguma parte da Barbie, né? Porque eu tinha vários Kits quando eu era criança. Mas eu nem mexia neles. Eu só usava as minhas Barbies. Só brincava com elas. Porque elas são muito mais legais. Comenta aqui embaixo se você prefere a Barbie ou o Ken. Nem precisa comentar, né? Porque eu já sei que vocês vão falar Barbie. Mas, sério, não tinha nada do Ken na vlog. Só tinha uma meia. E tinha umas blusinhas de escrito Ken. Só que eu falei, cara, não quero. E pra finalizar, eu comprei dois pratos da Barbie. Gente, tô até com preguiça de tirar esse aqui do plástico bolha. Porque, assim, eu tô com medo desses pratos caírem, quebrarem. Que eu não quero nem usar. E eu tô deixando eles no plástico bolha o tempo inteiro. O primeiro é esse daqui, olha. Muito lindo que ele é um prato de sobremesa da Barbie. Também foi na casa de Riachuelo. E ele custou R$59,90. Gente, muito caro. Muito caro mesmo. Por isso que eu nem quero usar. Porque, assim, eu quero que seja um negócio de colecionador mesmo. Pra deixar em casa guardadinho. De colecionador só eu vou usar. Não vou deixar ninguém usando. Porque se eu quebrar isso aqui, eu já vou querer... Acabar comigo mesmo. Mas se alguém quebrar, a vida da pessoa acabou. A vida da pessoa acabou, gente. Porque o prato, além de ser caro, é da Barbie. Exclusivo. E não vai ter nunca mais. Então, assim, eu vou guardar como uma peça de coleção. R$79,90 o prato grande, gente. Fala sério. Por isso que eu só comprei um. Eu queria comprar o joguinho de quatro. Queria comprar. Mas, gastar R$400,00 em prato não dá, né, gente? Até mais que daria, com certeza. Daria uns R$400,00 só quatro pratos desse aqui. E, enfim, ele é muito lindo. Ele é bem basiquinho. Mas eu acho que ele compõe, assim, e fica tão bonito, gente. Fica tão chique. Tinha também a canequinha da Barbie. Só que ela era azul. Eu não gostei muito pra pagar R$60,00. Então, comprei só os pratos mesmo. Mas é isso, gente. Eu acho que não tem mais nada da Barbie aqui. Tudo que eu já comprei já chegou também. Então, é sobre isso, gente. Agora é só aguardar quinta-feira agora o filme. E eu vou gravar vlog pra vocês. Arruma-se comigo com o meu look todo rosa. Inclusive, já deixei reservado a minha pipoca rosa. E o meu copinho de brinde que eu vou ganhar. Brinde não, né, gente? Que eu tô pagando. Ainda tô pagando caro. Mas, é... O meu copo da Barbie que eu vou comprar pra ir nesse canal. Assistir. Eu não vou assistir na pré-estreia. Eu vou assistir na estreia. E, cara... Sério, gente. Eu tô, assim, queria dormir e aguardar na quinta-feira pra assistir esse filme. Mas foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve aqui no canal se não são inscritos. Um beijão pra vocês e... Tchau, tchau. A minha unha também tá da Barbie. O meu copo também tá da Barbie. Gente, tô toda da Barbie. Tô toda de rosas. Essa semana eu vou usar só looks rosas. E vocês vão me acompanhar tudo lá no Instagram e TikTok. E vocês vão ver. Vocês vão pirar junto comigo. Porque estou obcecada pelo filme da Barbie. Eu passo 80% do meu dia falando sobre o filme da Barbie. E os outros 20% eu espero alguém falar sobre o filme da Barbie pra eu falar também. Sim, gente. O surto é real.